Não tem jeito, o que a gente recebe aqui todo dia é o seguinte Atala, quero teu bumbum grande Atala, quero teu bumbum duro Atala, preciso melhorar meu bumbum Horra, resolvi a situação Vocês hoje vão acompanhar um treino da Raquel Apolloni Conhece? Vocês vão ver o bumbum dessa mulher, rapaz Não é brincadeira não Ela faz o programa sem filtro do nosso canal Confere esse treino e vê se você não vai ficar com o bumbum durinho Oi Márcio, é verdade, todo mundo sabe que a mulherada tem essa obsessão pra ficar com o bumbum empinado Mas obviamente que eu não treino só isso Segunda, quarta e sexta eu treino na Mahamudra Aí eu trabalho vários tipos de exercício, tanto de respiração, quanto de yoga Quanto todos os músculos do corpo com os exercícios funcionais Técnicas do exército, várias coisas que trabalham tudo E de terça e quinta, duas vezes por semana Eu faço bastante aeróbio Então dou uma corrida ou no parque ou na esteira da academia mesmo E tem que fazer musculação, né? Não tem jeito E aí que entra o treino de glúteo, que eu adoro Óbvio que na hora de sofrer não Mas depois é o que a gente mais gosta Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui a hoje nós vamos trabalhar prioritariamente a musculatura de glúteo, né? Então nós vamos começar primeiro pelo agachamento Smith Tradicional Então esse exercício, ele aciona até 70% da musculatura de glúteo Ou seja, ele é sempre indicado pra quem tem intuito de trabalhar essa musculatura Deixar durinho, tonificar Então é o que eu mais indico pra iniciar um treinamento de glúteo Um exercício que nunca pode faltar num treino de glúteo é o agachamento Então qualquer treino que você for fazer Faz o agachamento Ah, tem um problema no joelho Você não flexiona tanto assim na hora de fazer o seu exercício de glúteo Você para antes ali de 90 graus Mas o exercício de glúteo é o que mais recruta fibras musculares do glúteo Então vai ter um resultado melhor E aí Raquel? Cansou? Já, mas vamos embora com mais É um exercício muito cansativo mesmo Porque envolve muitas articulações Legal Nós vamos trabalhar um exercício mais localizado Que é o glúteo 4 apoios com a perna estendida A ênfase maior desse exercício é glúteo máximo Então pra gente dar um pouquinho mais de ênfase no glúteo Eu sempre aconselho que os alunos façam como exercício secundário Para um estímulo diferenciado Vamos lá Ok? Para quem quer ter um bumbum maior Que é mais volume nesse treino de glúteo Uma boa dica é aumentar o peso E diminuir as repetições Então um treino mais intenso Onde você vai aguentar menos repetições Então você põe uma carga maior Agora não Eu não quero tanto volume Eu quero deixar ele mais durinho Então você vai aumentar o número de repetições E diminuir a carga do exercício Mais um exercício localizado para glúteos Esse exercício é elevação pélvica unilateral no step Muito simples de fazer Não vai utilizar a carga Vai utilizar só o peso do corpo Além de trabalhar glúteo Esse exercício tem uma ação secundária Da musculatura posterior da coxa Por ser um exercício localizado Trabalhando com uma perna só O trabalho da musculatura vai ser bem amplo também Esse é o exercício da raiva Dá vontade de fazer É, ele queima mesmo É a verdadeira queimadura da musculatura Então vamos lá Agora, gostou do treino, tal, bacana Quer completar porque também precisa de um cardiovascular Aí vai a dica Ela é matadora Você já viu aquelas máquinas que simulam subir escada Cara, além de conseguir condicionamento cardiovascular maravilhoso Sua bunda vai ficar dura igual uma parede Então, ó, combina esse treino de glúteo da Raquel Com essa subida de escada O resultado é matador Galera, esse aqui foi o meu treino de glúteo Espero que vocês tenham gostado Quero ver todo mundo fazendo aí em casa E quem quiser dicas tem algumas coisas no meu Instagram Arroba Raquel Apolônio Foi um prazer Brigadão, Márcio Até a próxima Inscrevam-se no canal Gostou do treino, né? Já tá saindo pra fazer Vale a pena, vai ter resultado E se você gostou desse treino Mas não, eu queria um treino pra peito, pra ombro Eu queria emagrecer, queria secar Como que eu vou saber? Deixe seus comentários e a gente vem com outros tipos de treino Toda segunda, toda quinta, sete e meia da manhã Um vídeo inédito no canal Bem-Estar